Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista no âmbito do fisioterapeuta empreendedor. Hoje temos um fisioterapeuta empreendedor com um perfil diferente dos convidados anteriores. Porquê? Porque é o mais novo desta série de entrevistas. É o Nuno Pina e eu tive curiosidade em saber mais sobre o Nuno Pina e trazer-lhe a história do Nuno Pina, precisamente por ser mais novo. Às vezes há uma ideia de que só se pode ser empreendedor a partir de determinada altura e o Nuno vai-nos provar o contrário. Nuno, muito obrigado por teres vindo. Ainda por cima vens de Lisboa para podermos ter esta conversa. Muito obrigado. Agora é essa? Nuno, há muita gente que já te conhece, de certeza. Outros tantos não te conhecerão. E, portanto, a primeira coisa que eu te pergunto é quem tu és? Como é que tu descrevias assim muito rapidamente? Oi. Sou um jovem fisioterapeuta com umas ideias um bocadinho ativas que, entretanto, tenho estado motivado pela fisioterapia. Em termos de personalidade, sou uma pessoa muito pragmática. Penso que isso é algo que me caracteriza. Também sou confiante e gosto de motivar as pessoas que estão a minha volta e, acima de tudo, sou amigo das pessoas que estão comigo. Mas podemos confirmar isso com os teus amigos um dia destes? Posso chamar uns quantos? Mas eu é que escolho. Mas, sobretudo, encara a minha profissão também como algo que tenho senso de desenvolver. E isso é o que me tem também motivado para continuar esta jornada que iniciei há cerca de dois anos. Ou seja, quando me licenciei. Há cerca de dois anos. Exatamente. Quando me licenciei. E tenho vindo a tentar desenvolver um trabalho também completo dentro da fisioterapia e não me dedicar apenas a uma só coisa. Muito bem. Vamos, então, explorar cada uma dessas coisas. Hoje, em concreto, o que é que estás a fazer? Como é que ocupas o teu dia? Atualmente, ora, exerço em termos de prática clínica na Ford Físio, que foi uma empresa que tive o prazer de fundar e de criar. Está assediado em Lisboa. É onde eu exerço a minha prática clínica. Lisboa e, atualmente, em Aldivelas. Também temos aí agora uns projetos para começar em algumas áreas. Mas tudo ali na zona da Grande Lisboa e na periferia. Sou fisioterapeuta também na Federação Portuguesa de Natação. Ou seja, é um trabalho também bastante exigente da minha disponibilidade e também, muitas vezes, com saídas internacionais, que é o que também tem me permitido crescer. E, atualmente, sou coordenador-geral do Programa Nacional de Prevenção de Lesões, que é o Mais Natação com o Futuro, que tenho vindo a desenvolver esse trabalho no último ano. Ou seja, em termos de prática clínica e trabalho mais virado para a fisioterapia, tenho estado nestes campos, mas depois também estou em algumas áreas. Fundei, atualmente, a Associação de Antigos Alunos da minha ex-faculdade, ou da minha faculdade, será sempre a minha faculdade, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Tive também o prazer, com um grupo de fisioterapeutas, de criar o Movimento Jovem na Fisioterapia, que, atualmente, se mantém ainda em prática e vai estar daqui a duas semanas aqui com um fórum no Porto, também bastante interessante. E, mais recentemente, faço parte do Conselho Diretivo Nacional da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Ou seja, isto tudo, basicamente, é o meu dia-a-dia. Então, vamos lá, à tua prática clínica. Disseste, se bem percebi, no meio dessas coisas todas, que trabalhas na Federação Portuguesa de Natação, não é? Exato. Tens a tua atividade com a tua empresa, a Forfísio, e é isso. Sim. Vamos, então, por partes. Natação. Ok. O que é que estás a fazer na Federação Portuguesa de Natação e como é que chegas lá? Certo. Então, como é que eu chego lá? Cheguei... Você é um fisioterapeuta lá na Federação, não é? Na Federação, sim. O meu papel é um fisioterapeuta. O único a mais, como é que isso funciona? Somos uma equipa, três fisioterapeutas. Sou um mais novo entre os três. Sendo que temos o fisioterapeuta principal, também com uma experiência, que já lá está há algum tempo, e que coordena esta equipa de três pessoas. Cheguei na ordem de... aquilo era mais ou menos novembro de 2014, quando recebi o primeiro convite, fiz a minha primeira internacionalização em dezembro de 2015, em dezembro de 2014, ainda, no mesmo ano. Estás a falar de internacionalização? Como assim? Internacionalização é quando vamos acompanhar uma equipa ao estrangeiro. Ok. Enquanto fisioterapeuta? Enquanto fisioterapeuta. Ou seja, é um trabalho no terreno, requer alguma preparação antes, conhecer os atletas, estabelecer protocolos, linhas orientadoras, que depois foi isso que acabámos por fazer no projeto Mais Natação com o Futuro. E depois, então, assumi a minha primeira internacionalização lá. Como é que eu lá cheguei? Através de um convite. Por acaso, uma história muito bocadinho interessante, que enquanto ainda era estudante, ainda praticava natação, fui nadador de competição durante 13 anos, aproximadamente, sendo que terminei a minha carreira como atleta no Sporting, o Sporting Clube Portugal Secção de Natação. E, entretanto, quando terminei, pedi para fazer um estágio observacional com fisioterapeuta de lá. Então, estive lá um ano. Basicamente, ia uma, duas vezes por semana. Estavas em que ano do teu curso? Estava no terceiro ano de fisioterapia. Ou seja, ainda é um ano que ainda não tem muita exigência da parte prática, não tem muita exigência também do tempo que a gente temos de despender os estágios. E que, de facto, acabei por fazer lá esse estágio, conhecer, obviamente, o fisioterapeuta, travar alguma amizade pessoal e profissional com o fisioterapeuta. E, entretanto, quando terminei o curso, estava uma pessoa a sair da Federação Portuguesa de Natação e foi sugerido o meu nome por esse mesmo fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta que eu falava há pouco, que coordena a equipa de três pessoas. Muito bem. Portanto, chegas lá à Federação Portuguesa de Natação. Vais lá quantas vezes? Como é que isso funciona? Trabalhas todos os dias? Vais lá de vez em quando? São em competições? Como é que se processa tudo isso? O trabalho que fazemos na Federação, isto penso que é um pouco idêntico a uma Federação Nacional, qualquer outra Federação Nacional, ou seja, a Federação Portuguesa de Natação não é uma exceção. Ou seja, tem fisioterapeutas com quem colabora. Esses fisioterapeutas têm como objetivo não é tratar literalmente a pessoa, hands-on, mas é delinear protocolos de recuperação, protocolos de aquecimento. Delinear, ou seja, basicamente é montar a máquina para que depois os fisioterapeutas que estão a trabalhar no ramo da natação possam acompanhar esse envolvimento. Exatamente. Ou seja, é de certa forma protocolar algumas normas da Federação Portuguesa de Natação. Quem quer seguir pode seguir, quem não quer seguir pode optar obviamente por outra via. Mas sobretudo também estar com um olhar atento, sobretudo os atletas são referenciados pela Federação Portuguesa de Natação. O que é que isto exige? Saber se eles estão lesionados, como é que eles estão a treinar, como é que eles chegam às competições, fazer esse planeamento e esse levantamento constante e depois quando existem momentos de concentração, como por exemplo estágios nacionais, como por exemplo momentos de controle e avaliação, provas nacionais e internacionais, nós estamos presentes. Portanto, só estás com os atletas nesses momentos? Ou seja, só estou com os atletas nesses momentos. Há alguns atletas que podem também, ou pertencerem a um grupo mais restrito de atletas, como por exemplo a seleção de elite, nós temos algum contacto mais próximo, mais frequente, mas com depois todas as outras seleções, e estamos a falar que isto vai desde a seleção infantil, juvenil, júnior, sénior, depois vamos correndo isto por hora de prioridade. daquilo que o fisioterapeuta está por norma habituado a fazer, não é? Completamente. Quais são os grandes desafios num trabalho desses? A distância. A distância é um grande desafio que tem que ser superado. Ou seja, mesmo estando sediado em Lisboa, eu estando sediado em Lisboa, a Federação Portuguesa de Anotação está na Cruzquebrada, no Jamor, tem o seu central de rendimento em Rio Maior, que ainda são 100 km de distância, e depois ainda temos atletas desde o Porto até o Algarve, e passando pelas ilhas, ou seja, que aqui a distância é a nossa grande barreira. Depois também é o número de atletas, ou seja, o número de atletas alargado e que nós temos de ter sempre... Tem que acompanhar de alguma maneira. Exatamente. Para ter um contacto alargado com bastantes físios, ou seja, isto também me deu a conhecer bastantes fisioterapeutas, ou seja, normalmente o nadador felizmente já começa a ter o seu próprio fisioterapeuta, não pessoal, mas um fisioterapeuta a quem costuma recorrer, e depois entretanto, eu tanto mando conhecimento que essa situação existe, rapidamente me coloco em contacto do fisioterapeuta e do treinador. Muito bem. E portanto, e isso, há bocado falavas do projeto Mais Natação com o Futuro, o que é que tem a ver? Tem alguma coisa a ver com isto? Não tem? Queres-nos explicar um bocadinho esse projeto? Sim, o projeto Mais Natação com o Futuro é um projeto recente, é um projeto que se possa dizer inovador, porque depois procurar, não só em Portugal ou na Península Ibérica, não existe algo que vá neste sentido, que é um esquema nacional, pelo menos nacional atualmente, de prevenção de lesões. É isso que é o Mais Natação com o Futuro. Prevenção de lesões nos nadadores. Prevenção de lesão na natação, ou seja, passando por linhas orientadoras, em estabelecer linhas orientadoras relativamente ao aquecimento, recuperação e prevenção de lesões, propriamente dito, do nadador. Ou seja, aqui o papel do aquecimento e da recuperação também com um objetivo muito explícito, que é mesmo a prevenção da lesão, ou seja, a sua importância na prevenção da lesão, e aqui protocolar, através de linhas orientadoras, esses mesmos exercícios. Mas esse projeto, deixa-me ver se eu percebo, é no fundo um conjunto de guidelines para que quem trabalha com os atletas possa seguir, é isso? Claro. Isto é um projeto que nasceu e aí faz mais sentido então nós começarmos pela gênese do projeto. Ou seja, foi-nos proposto pela Federação Portuguesa de Natação protocolar algumas linhas orientadoras relativamente ao aquecimento, recuperação e prevenção de lesões na natação. E quem é esse grupo de fisioterapeutas da Federação? Neste caso, sim, é estes três fisioterapeutas. Eu e mais os meus dois colegas, que é o Hugo Pinto e Renato Amaral. Hugo Pinto e Renato Amaral. Exatamente, sim. São os meus dois compinchinhos neste projeto. Ou seja, começámos por estabelecer algumas coisas muito simples. Rodar um braço para a frente, rodar a cabeça, etc. Há coisas, obviamente, que fazessem sentido e que estivessem, de certa forma, também já um pouco estudadas, porque quando se fala em natação e investimento, também ainda não é assim tanto na investigação e na promoção científica, infelizmente. Não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Começámos a fazer algumas coisas. Entretanto, para virem para o Hugo e para a Renata, para nós estarmos a fazer uma coisa para depois ficar na gaveta, lá na Federação Portuguesa de Natação e que eles já lá têm tanto atralho, vamos fazer uma coisa como deve ser, vamos fazer um projeto como deve ser, vamos escrever umas linhas orientadoras, vamos refletir, vamos fazer uma base científica inicial, introdutória, forte e depois vamos dar aqui um ar profissional nisto, através obviamente dos protocolos de serem enriquecidos com imagens, serem enriquecidos com gravuras, do qual resultou, então, o primeiro manual prático, mais natação com futuro, linhas orientadoras para aquecimento, prevenção de lesões e recuperação física. que lançámos no passado mês de julho. Ou seja, foi um culminar de organizar muitas ideias, dando um aspecto que atualmente ainda não existia, que é um manual prático, é um manual mais ou menos com 200 páginas, mas é muito fluido, é muito fácil de ver, tem muitas imagens, apesar de ter uma parte inicial introdutória forte. Como é que, isso é um livro, basicamente, eu estive lá, estive nesse lançamento com muito gosto, no Jamor, esse livro pode-se adquirir, não pode, vai poder, é só para no circuito de natação, se eu quiser adquirir, posso adquirir, como é que isso funciona? Claro, o mercado está, o mercado... Eu tenho aqui muita gente a ver, portanto, aproveita. O mercado é muito extenso quando falamos na prática desportiva e a natação não é exceção, ou seja, está aberto para qualquer tipo de pessoa que queira saber mais sobre o assunto, seja treinador, seja fisioterapeuta, seja médico, seja outro profissional de saúde ligado, nadadores, obviamente, os pais dos nadadores, até agradeço também os pais dos nadadores também adquirem para também começar a passar esta necessidade em melhorar as boas práticas da natação portuguesa e, de facto, também preparar o atleta para a vida, que nós era uma das coisas que nós vimos acontecer, é que, de facto, o nadador nadava, o nadador treina dentro d'água e, quando isto apenas acontece, existem muitas lesões, nomeadamente as lesões de repetição ou de overuse, que começam a bater à porta e que acabam, muitas vezes, com algumas carreiras promissoras e nós estávamos a ver, até com um estudo que foi aqui trazido pelo psicólogo da Federação Portuguesa de Natação, também um fator de existência bastante relevante é a lesão e estamos a falar de uma população, salvo erro, que ele tinha mais de um milhar de pessoas envolvidos, ou seja, era um estudo bastante credível em termos nacionais, que nos deu também uma base para conseguir alicerçar o projeto da Federação Portuguesa de Natação, junto da Federação Portuguesa de Natação. Ou seja, o projeto Mais Natação com o Futuro é um projeto desenvolvido pela Forfísio, cuja equipa constituindo são os fisioterapeutas da Federação Portuguesa de Natação, como parceiro estratégico, a Federação Portuguesa de Natação. Tem uma coisa que mistura aqui um triângulo de fisioterapeutas da Forfísio e a Federação, é isso? Exatamente. Muito bem. Mas então como é que se pode adquirir o livro? Não disseste? O livro pode-se adquirir através da encomenda para o nosso e-mail. atualmente, ncfuturo.pt e pode ser adquirido presencialmente nas competições da Federação Portuguesa de Natação, organizadas pela Federação Portuguesa de Natação, que vão começar já no próximo mês de setembro, com o início do arranque da nova época desportiva. Neste projeto, e o livro teve uma evolução interessante, que foi as ações de formação. Eu ia-te perguntar isso, não sei se para enquadrarmos aqui, se para além do livro, em concreto, se o manual, se há mais outras áreas do projeto e se ganhas dinheiro com isto, que é uma coisa que eu acho que é interessante para as pessoas também perceberem. É verdade. É verdade. Estes fisioterapeuta remunerado, imagino, da Federação. Mas isto é um projeto fora essa relação profissional que tens com a Federação, correto? Exatamente. Ou seja, nós constituímos o projeto paralelamente à Federação Portuguesa de Natação. Isto, basicamente, visto pelo mundo empresarial, é quase como se fosse um projeto em outsourcing. Ou seja, nós estamos a explorar aquilo que era uma fraqueza, identificamos assim, da Federação Portuguesa de Natação, que é a sua componente clínica. Não propriamente o clínico Endzone, mas propriamente o delinear protocolos que enriquecessem a natação portuguesa. Assumimos esse projeto. A Farfísio agarrou institucionalmente no projeto e constituímos a nossa equipa. Formámos então as minhas orientadoras e estabelecemos o manual prático de aquecimento, recuperação e prevenção dos desejos na natação. E que, de facto, depois pensámos, bem, isto é um livro, as pessoas não nos conhecem, nós nos conhecemos, algumas das pessoas, queremos conhecer mais, queremos que as pessoas nos conheçam, então como é que nós vamos passar isto cá para fora? Entretanto, desenvolvemos uma... E, no fundo, poder monetizar todo o processo, todo o projeto. Exatamente. Ou seja, e também ganhar algum com isto. Claro. A ideia inicial era mesmo essa e foi isso que nós fizemos. Entretanto, começámos a trazer o marketing digital muito para dentro daquilo que é o projeto Mais Natação com o Futuro. Estivemos presentes nas principais competições onde entrevistámos cerca de... entre 50 a 55 pessoas. E quando estamos a dizer pessoas, estou a falar nadadores, pais de atletas, atletas masters, atletas séniores, atletas júniores, treinadores, fisioterapeutas, dirigentes. E o que fizeram com essas entrevistas? Basicamente, com essas entrevistas fomos publicando, obviamente, as entrevistas uma a uma. Atualmente já partilhámos cerca de 30 entrevistas, que podem ser consultadas no nosso canal de YouTube da Forfísio e que podem ser também vistas na página Mais Natação com o Futuro do Facebook e também no Instagram da Forfísio. Ou seja, atualmente estamos nestes três mundos digitais e temos passado a mensagem. Ou seja, o que é que é para essas pessoas é o projeto Mais Natação com o Futuro e que necessidade é que tem de haver esse projeto. E foi aí que nós fomos tocando cada vez mais. E transformaram, portanto, em ações de formação. Ou seja... Que eram pagas? É que sei o que é que são pagas. Ou seja, estas ações de formação que eu tenho como destinatário, principalmente, o treinador de natação, ou seja, o profissional do exercício e, paralelamente, também o fisioterapeuta ou o profissional de saúde. Está muito virado para o fisioterapeuta. O que é que acontece? Demos ações de formação pelo país, Porto. Estivemos aqui no Porto, estivemos em Coimbra, estivemos em Lisboa, estivemos na Madeira. Ambicionamos, então, estar também no próximo ano em mais locais, expandir também as nossas ações de formação, porque este é um projeto que se requer contínuo e duradouro. O que fizeste foi criar um produto e estás agora, estás agora, é um produto que tem valor para um determinado mercado e estás agora, e vendes o produto. Exatamente. Passamente a isso, não é? Sim. Diz uma coisa, Nuno, o que é que já aprendeste com todo este projeto, que é claramente, e isso foi uma das razões que me levou a decidir abordar o Nuno Pina no meu livro, como ser um fisioterapeuta empreendedor, e que depois também resultou nesta nossa conversa, uma vez que eu me parecia que não tinha explorado adequadamente no livro as histórias dos empreendedores que lá referia, e, portanto, o que mais me chamou a atenção, daquilo que conheci a ti, precisamente, foi este projeto. O que é que tu já aprendeste com este projeto, que possas partilhar com as pessoas que nos vão ouvir e vão ver, e que tu já percebeste que te vai ser útil, provavelmente, noutros projetos futuros que possas vir a desenvolver? Bom, este projeto, primeiro, foi um desafio pela escala que ele atinge, que é um projeto nacional, ou seja, tem que estar envolvido com muitas pessoas, e quando se tem que estar envolvido com muitas pessoas, o primeiro desafio é a comunicação, e como é que se estabelecem esses canais de comunicação. Inicialmente, foi uma das principais preocupações, quer internamente no nosso grupo, três fisioterapeutas, depois, paralelamente, com o nosso parceiro institucional, Federação Portuguesa da Natação, e depois, obviamente, como chegar a todos os clubes, que é o nosso objetivo, implementar o projeto junto dos clubes, ou seja, estamos a mexer com centenas de pessoas. Esse foi o principal desafio, e que atualmente ganhei, posso dizer, ganhei uma rede de contactos e de conhecimentos em termos da natação nacional, que sem o projeto não o ganharia. Depois, tenho a aquisição de experiências em termos, vamos falar assim, um pouco mais empresarial, que é toda aquela visão da necessidade de ter um produto, de vender esse produto, comercializá-lo, como divulgá-lo, como comunicá-lo, a que preço é que eu vou colocá-lo, fazer as pesquisas de mercado, se ele já existe, se não existe, e a melhor forma, certamente, de fazer o produto render monetariamente, que era aquilo que me estavas a falar há pouco, que era, será que eu consegui mesmo monetizar o projeto. Esse é um dos grandes desafios. E é isso que desde lá, desde logo, já levas de todo o projeto, correto? Exatamente. Diz uma coisa, como é que tu te preparaste para esta tua dimensão mais empreendedora, e ainda vamos falar da Forfísio daqui a pouco, na sua dimensão mais clínica, mas tenho já esta curiosidade que queria matar, que é, como é que tu te preparaste para todo esse processo que acabas de escrever, da conceptualização de um produto, da sua construção, da sua divulgação, da sua comercialização, não é algo que se basicamente, que propriamente se aprenda durante um curso de fisioterapia, não é? Sim. Como é que tu te preparaste para tudo isto? Foste indo e foste vendo? Estudaste antes? Vais estudando em paralelo? Como é que fizeste? Então, isto tem uma base, ou seja, isto não veio apenas deste projeto, ou seja, este projeto não é o primeiro que faço com este sentido empresarial, digamos assim, tenho a Forfísio como base que criei há cerca de dois anos, em outubro de 2014, no qual a data em que foi fundada, e que também tem me dado já aqui, digamos, algum arcavoice, como se diz lá embaixo, para a minha terra, para este tipo de situações, ou seja, formar a empresa de alguma base. Antes disso, remota em termos da soft skill, então, que não se aprendem no curso, e quando falo o curso, a licenciatura em fisioterapia. Algumas ferramentas fui ganhando através do projeto associativo que estive, ou seja, fiz parte da Associação de Estudantes da Faculdade, do qual presidi, entretanto, de vários órgãos associativos nacionais, locais, em termos de Lisboa. Tive a oportunidade de fundar três associações de estudantes, ou seja, isto já deu alguma margem também para conseguir realizar alguma experiência e depois, entretanto, ir por aí fora e a comunicação com pessoas que também têm as mesmas ideias e a mesma motivação que eu fiz-me crescer bastante neste terreno. Mas achas que fazia falta que nos cursos de fisioterapia, porventura, algo que pudesse também acontecer ou verificar-se noutras licenciaturas, era importante haver mais um foco na gestão, na criação de negócios, etc. Achas que sentiste falta enquanto estudante disso? Achas que era algo que os cursos deviam, as faculdades ou as escolas deviam apostar mais? Bem, enquanto estudante, posso-te dizer que, isto fazendo uma analogia, as pessoas não sabiam que gostavam de jazz até a ver jazz. Entretanto, quando eu estava no curso, não sabia se empreendedorismo ou gestão na fisioterapia era interessante fazer porque não sequer sabia se poderia ser aplicado. Entretanto, obviamente que existem outros canais de informação que eu poderia ter consultado na altura, mas estava mais preocupado, então, em fazer o curso e, propriamente, se ser nadador e estar nas associações de estudantes e etc., do que, propriamente, também estar, então, a alargar muito esse conhecimento e a step-by-step. Eu penso que era, assim, muito o que se deve fazer enquanto estamos na licenciatura. Agora, falando em planos de estudo, de facto, podia ser introduzido nos planos de estudo algumas destas áreas. Eu falo em gestão, por exemplo. Atualmente, com o culminar e com o despertar da importância da componente privada no setor da fisioterapia, que poderia já existir alguns, pelo menos implementado em alguns planos de estudos nacionais e, obviamente, depois as pessoas vão-se candidatando para as faculdades de acordo com o plano de estudos. Penso que deve ser assim que deve ser feito. Terem esta parte da gestão, do empreendedorismo, da parte financeira também, como organizar qualquer coisa, como fazer acontecer qualquer coisa, que eu acho que é isso que falta muito na fisioterapia. Tenha mais dinheiro que gastar desde logo, não é? Exatamente. É a base da gestão. É a base da gestão. Eu lembro-me, a primeira vez que te conheci, salvo o erro, foi aqui em cima, no segundo andar da Beweiser, num curso, num workshop, uma coisa qualquer que estávamos a fazer sobre precisamente estas áreas. Salvo o erro era a criação de gabinetes de fisioterapia, coisa do género. Isso é verdade, vieste cá a uma sessão dessas, não foi? Foi. Eu lembro de me ter chamado a atenção porque foste alguém que veio de Lisboa de propósito para uma sessão de duas horas ou coisa que valha. Nem chegou a duas horas. É algo que, e portanto, mostra uma vontade de investir e de aprender diferente, porque não é fácil, já as pessoas do Porto virem aprender sobre estas áreas, é mais difícil quando as coisas ficam aqui no Porto, e há alguém de Lisboa e isso chama uma atenção na altura. Isso já era algo que fazias ou que estavas a fazer para realmente aprender mais? É um padrão teu? Investes para aprender? Faço só isto em eventos presenciais? Frequentes formações online? Como é que fazes? Dá-nos aqui algumas referências. Sim, a história é verdadeira, ou seja, eu vim cá pela primeira vez em setembro de 2014, foi quando ocorreu a primeira conversa, que até era gratuita, do ciclo de conversas como abrir o gabinete. Entretanto, eu tinha acabado o curso no mês passado, ou seja, em agosto, terminei o curso em 2 de agosto, então em 2014. Entretanto, tirei ali 3, 4 dias de férias e comecei a trabalhar num clube de futebol, um clássico, um clube de futebol, mas entretanto comecei num clube de futebol, mas aquela ideia de ter algo que por mim acontece sempre foi um objetivo. Entretanto, no final desse mesmo mês de setembro, tive uma proposta interessante de um clube de natação, para começar lá a fazer umas colaborações e entretanto comecei a ver que o volume que tinha de pessoas ali na primeira semana, e que eu digo na primeira semana, porque para apresentar e promover junto do clube, fiz uma ação de apresentação e na altura dei-lhe o nome, fiz o Omotion, foi o meu primeiro projeto, que nem sequer era uma entidade, era só um projeto PowerPoint com logotipo fixe, e que entretanto tive muito a desamago na primeira semana, fiz aquela ação de esclarecimento naquele clube num sábado, na segunda-feira já tinha aquilo com muita gente. E há uma premissa que eu levo em tudo, se é para fazer as coisas é para fazer bem feitas. E eu não estava estabelecido legalmente para dar resposta àquelas pessoas. Ou seja, elas queriam me pagar, e queriam me pagar de uma forma em que eu não nos podia passar uma fatura, não podia ter um compromisso legal com aquela pessoa. E entretanto, surgiu-me logo ainda, no mês de setembro, a necessidade então de avançar para a criação de qualquer coisa. Entretanto, fui procurando, já conheci a Beweiser, e foi quando vi que era gratuito, decidi vir cá acima ao Porto, vi que era cá em cima no Porto, ou se eu já tinha ficado ligeiramente mais em conta. E vim cá ao primeiro ciclo de conversas. Depois, entretanto, criei a Forfísio no mês seguinte. Muito bem, interessante. Então, Forfísio, o que é que é? É uma empresa que se centra na fisioterapia, tem outro objeto social. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua visão? Forfísio tem uma vertente clínica muito vincada. Muito vincada, ou seja, trabalho pelos seus próprios princípios na área da fisioterapia desportiva. Então tem um gabinete, é isso? Atualmente, são dois gabinetes. Ou seja, temos dois gabinetes. Então, um no Largo do Rato, na Rua de São Bento, em Lisboa, e um na Ramada, em Odivelas. E és tu o fisioterapeuta da Forfísio? Atualmente trabalho com mais uma colega. Trabalho com mais uma colega. Somos dois fisioterapeutas. Um responsável pelo gabinete em Lisboa e outro responsável pelo gabinete em Odivelas. Sempre sobre a chancela, diria assim, da Forfísio. Da Forfísio, exatamente. Ou seja, a Forfísio é a entidade que nos dá o sustento em termos de entidade legal e que atualmente já temos algumas colaborações em parceria com nutricionistas para dar algum seguimento mais preocupado a atletas. Porque nós visamos muito a prevenção da lesão. Ou seja, é um gabinete muito direcionado para a prevenção de lesões em diversas modalidades. Atualmente já estamos na natação, também devido ao meu percurso profissional. No futebol, estamos já mesmo com um projeto na Ramada muito direcionado para o futebol e atualmente também, em outras modalidades mais vincadas, como por exemplo o ultratrail, já temos uma base de prevenção de lesões bastante interessante. Mas então, explica-me, mas tu fazes fisioterapia tradicional, metes mãos na massa, tratas aquelas lesões musculasqueléticas ou outras que possam aparecer, ou não fazes isso e só estás na parte da prevenção, trabalhas mais com exercício. Atualmente, costumo dizer que na Forfísio, eu sou a pessoa que lança os foguetes, faz a festa, vai apanhar as canas e que faz essa trampa toda. Porque sou o fisioterapeuta que coloca as endzone, sou o fisioterapeuta que está no contexto clínico, que está na terapia manual, que está na terapia do exercício, que passa as faturas, que faz a publicidade, que recebe as pessoas, que fecha as contas e que coordena ainda a pessoa com quem trabalho e depois a parceria em termos de nutrição, que nós também temos. Ou seja, acabo por me ver envolvido a fazer ali um bocadinho tudo e o meu dia tem que ser repartido por todas estas vertentes. És mais fisioterapeuta ou és outra coisa qualquer? Mais? Como é que te sentes? Eu sou um fisioterapeuta com alguns braços a mais. Ou seja, tenho os dois braços para a prática clínica, mas depois tenho de ter mais dois para a gestão da empresa, tenho de ter mais dois para a evolução da empresa e tenho de ter mais outros dois para os outros projetos. Creio que é isso que também tenho vindo a fazer crescer gradualmente dentro da fisioterapia, mas acredito que tenha tido um percurso ainda curto, dois anos, mas bastante intensivo. Tu diz uma coisa, se eu for, eu posso, sem ser atleta, posso ir à forfísio ou ser tratado ou ser acompanhado? É para mim ter a entrada qualquer comum mortal, ou seja... Muito bem. E como é que é a vossa abordagem? Explica-nos um pouco isso. A pessoa chega lá, é avaliada, é vista, como é que é, o que é que medes, o que é que não medes? Como é que é a vossa prática clínica? Primeiro dizemos de alguns princípios base, que é, não trabalhamos com seguros e somos uma empresa em que vinca a sua prática pelo primeiro contacto, ou seja, somos uma empresa de primeiro contacto e o fisioterapeuta na Forfísio é um profissional de primeiro contacto, ou seja, não estamos sobre a regia de um outro profissional de saúde e temos a nossa autonomia. Os tratamentos duram no mínimo 50 minutos, obviamente se não houver necessidade para tanto, não há tanto tempo, mas a nossa duração média em termos de tratamento é de 50 minutos a 1h20 por cliente, ou seja, por cliente e tratamento. Esta base assegura-nos logo uma qualidade de trabalho muito grande, ou seja, a pessoa vem ter connosco porque quer, a pessoa renumera o fisioterapeuta como nós vimos no mercado que o fisioterapeuta deve ser renumerado e tem o tempo e a atenção necessária para que consiga fazer uma reabilitação e um processo de recuperação indicado. Ou seja, estas são as nossas linhas orientadoras. Depois, temos, obviamente, na Forfísio, porque já somos duas pessoas, a nossa forma de avaliar, temos os nossos protocolos de avaliação e temos a nossa forma de trabalhar. Porém, mais com terapia manual, com... Terapia do exercício. Terapia, muita terapia do exercício. Estamos muito focados na terapia do exercício, até porque os gabinetes que atualmente nós temos estão sediados em estruturas desportivas que nos possam dar esses mesmos equipamentos. Estou a falar, por exemplo, em Lisboa. Temos um pavilhão gigante que podemos utilizar. Estamos instalados dentro de um ginásio com uma área reservada para fazer os nossos tratamentos e com uma área comum completamente equipada. E também de fazeres isso incubado, eu diria, dentro de uma estrutura desportiva, que é que, no fundo, é assim que estás a fazer, não é? Principal. A principal vantagem que eu vejo é que a pessoa vem até a mim sem saber. Ou seja, a pessoa vai... Tereis ali uma forma, no fundo, de captar clientes mais facilitada. Exatamente. Ou seja, a pessoa não vem apenas ter comigo. A pessoa vem praticar natação, paddle, basquete, ginásio, que são as modalidades que existem dentro daquele corpo. Tem lá outro serviço. E depois, de repente, se alguma coisa correr menos bem, ou para evitar ou prevenir que alguma coisa corra menos bem, tem lá outro serviço mesmo dentro. E em termos de custos, é uma vantagem também, é melhor estar numa situação dessas, dependerá naturalmente do acordo que possas ter com os clubes, mas uma das dúvidas que muitas vezes as pessoas colocam é, ok, mas eu não tenho dinheiro para... Isto é tudo muito bonito, mas eu não tenho dinheiro para ter o meu gabinete, para estar a suportar uma renda de um espaço. Isto foi uma forma também de contornar-se esses custos fixos ou não? Ou tens um custo fixo que tens de suportar na mesma? Sim, o capital social da Farfísio são 100€, foi com que eu comecei a Farfísio, ou seja... Hoje já basta 1€, não é? Hoje, atualmente, basta 1€, exato. Pode ser 100 vezes menos. 100 vezes menos. As empresas eram, no mínimo, 5.000€. 5.000€? Agora é... Já estava mais à vontade. Era mais fácil. Ou seja, para começar, comecei a Farfísio com os trocos, literalmente com os trocos, o valor de abrir empresa e pouco mais, e de abrir uma conta. Com menos de 500€ fizeste a festa, não é? Exatamente, com menos de 500€ fiz a festa, literalmente. Entretanto, comecei a procurar soluções, ou seja, já tinha aquela primeira solução, que era que estava num clube de natação e que podia utilizar as suas instalações, mas, obviamente, aquilo foi um início. Atualmente, faço parceria à parceria. Tenho muitas parcerias estratégicas, é isso que tem feito a Farfísio ao crescer. Ou seja, em termos empresarial, vejo cada gabinete como um gabinete individual, ou seja, tem a sua própria forma de trabalhar consoante o espaço onde ele está. Ou seja, não tenho a porta aberta ao público diretamente para a rua, tenho a porta aberta numa estrutura que já existe. E isso facilita-me bastante, até porque estou em Lisboa. Para proceder ao arrendamento de um imóvel em Lisboa, seja em qualquer parte de Lisboa, até podemos estar a falar mais na periferia, estamos a falar centenas de euros por mês. E, por mim, isso não era possível. Então, eu crio a minha própria metodologia, que para quem ainda não tem um volume de pacientes considerável, que não tem ainda a sua marca acredível e estabelecida, ainda não tem imagem profissional no mercado e não tem dinheiro, então, para começar a investir dessa forma aqueles milhares de euros que, pelo menos, pensa e que se julga a ter. E que é verdade, então, quando falamos em Lisboa, de ter para alavancar o negócio inicialmente, é que trabalha a porcentagem. Portanto, foi a forma que tu arranjaste. Completamente. Conclusão, não é preciso ser rico, nem ter muitos milhares de euros para começar um projeto empresarial. Pelo menos deste género, não. Claro, só para construir uma fábrica é preciso... Exatamente, exatamente. Mas, portanto, eu acho que a mensagem é esta. Para começar uma atividade empresarial na área da fisioterapia, não é preciso ter muito dinheiro. Tu começaste com menos de 500 euros, não é? Sim, com menos de 500 euros. Incluindo com criação de empresa, que tem sempre algum... Exatamente. Porque não é obrigatório começar com criação de empresa. A pessoa pode estar meramente coletada nas finanças e passa aos seus recebos. Muito bem, acho que isto é interessante. Tu vês este ímpeto empreendedor, que claramente tu tens, como é que tu vês o ímpeto empreendedor dos fisioterapeutas mais novos? Tu conheces, conheces certamente muitos. Achas que é algo que está a emergir? É frequente? Quando existe, surge porque há de facto ali uma vontade de unir das pessoas? Ou talvez é porque não há alternativa qualquer? Ou simplesmente é algo que ainda não é muito marcado? Tenho a possibilidade de conhecer bastantes jovens fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia, até mesmo por estar na Génese e na criação do Movimento Jovem na Fisioterapia. Isso permitiu-me conhecer muito os meus colegas, caso contrário, não teria conhecido. Assim também como ir às atividades nacionais, como o ENEF, o Encontro Nacional de Estudos de Fisioterapia, que acontece anualmente. E que isso também fez-te ter uma opinião que creio que minimamente bem sustentada sobre o tema. O que acontece atualmente, e posso-te falar na minha geração, ou seja, eu tenho 25 anos acabados de fazer, mês passado 25 anos, conheço muita gente que está aqui entre os 23, os 27, e os 28, talvez. E respondendo diretamente à tua pergunta, creio que sim. Empreender é um termo também muito grande, e podes empreender em várias áreas. Se estivermos a falar apenas em gabinetes privados, considero isso ainda um nicho pequeno dentro do empreendedorismo e fisioterapia. De facto, o pessoal, vamos chamar assim, da minha idade, está muito mais desperto para esse tipo de situações. E vejo pessoas a começar a criar os seus próprios espaços. Conheço muitos fisioterapeutas, mais ou menos da minha idade, e da minha geração, que já começam a fazê-lo, nas suas terras, voltam às suas terras para abrir os seus gabinetes, e por aí as coisas têm resultado muito bem. Sim, empreender a fisioterapia está longe de ser apenas através da criação do seu gabinete clínico, não é? Exatamente, isso concordo completamente. Por isso é que projetos com mais natação com o futuro também fazem falta à fisioterapia, mas sobretudo nas outras áreas, e ainda existem várias áreas para explorar ainda. A semana passada estava a ter uma conversa muito interessante onde é que a fisioterapia encaixava no turismo atualmente. E aquilo basta estarem duas pessoas a refletir um bocadinho sobre o tema, que conseguem logo chegar a uma data de conclusões bastante interessantes. E vejo que a malta da minha idade tem essa capacidade. Tem essa capacidade para o fazer. Atualmente é muita informação sobre o turismo. E feliz ou infelizmente, toda a gente quer ser empreendedor, depois tem que meter em cima da balança o empreendedor versus o não empreendedor, se é para mim, se não é para mim. E penso que algumas pessoas já falam isso dentro e fora da nossa área com alguma razão, mas sobretudo vejo que esta geração é forte nesse sentido. Como jovem empreendedor, já com uma experiência de dois anos, para todos efeitos já não é assim tão pouco, que conselhos é que tu conseguias já, já hoje dar àquelas pessoas que como tu estavam num determinado momento a pensar o que é que iam fazer e que porventura podem colocar-se a possibilidade, se lhes pode colocar a possibilidade de avançar com o seu projeto próprio. Que conselhos é que tu davas a essas pessoas para avançar ou para não avançar? Ok. Primeiro, julgo ser muito importante saber o que eles não querem fazer. O que não se quer fazer. O que não se quer fazer. Mais do que aquilo que se quer fazer. Até porque às vezes é mais claro, não é? É assim, pelo menos eu julgo que sim. Ou seja, saber aquilo que não se quer. Toda gente sabe aquilo que não gosta. Muitas vezes não sabe aquilo que gosta porque também ainda não conhece. E começamos aqui num ponto muito interessante. Ou seja, inicialmente é muito claro esta forma de ver as coisas. Mas sobretudo a mensagem que eu lhes passava ou que eu passo, tento passar às pessoas também tomando a minha volta fora da área da fisioterapia, mas obviamente os meus colegas fisioterapeutas, é que de facto implementem. Não deixem a ideia. Porque a ideia que toda a gente tem as ideias valem pouco ou nada. e entretanto, quando têm o pressentimento que alguma coisa pode resultar, se estão numa idade em que acabar o curso deve rondar os 22, 23, 24 anos, não há melhor idade para experimentar do que agora. É mesmo experimentar. Porque a margem de erro, apesar de ser maior, existem menos consequências. Existem menos consequências porque, primeiro, ainda não temos ninguém dependente de nós, como, por exemplo, uma família. Pelo menos a maior parte dos casos. Pelo menos a maior parte dos casos. Ou seja, estamos a falar aqui nas maiorias. Ainda não têm uma família do qual terão que sustentar, por assim dizer. Dependem, muitas vezes, apenas deles. E que... E se correr mal ainda têm muito tempo para... Para remendar o erro, completamente. Ou seja, é essa a forma de estar que pelo menos tenho promovido junto da fisioterapia e no momento profissional. E era isso que eu passava à malta da minha idade. Se tiverem vontade e se acharem que vai correr bem, não tenham demasiado medo, porque ainda que corra mal, não têm tempo para corrigir. É isso. E, sobretudo... É isso. Mas, sobretudo, precavenham-se com pessoas corretas. Ou seja, tentem-se munir de pessoas, conseguem-lhes trazer aquilo que elas não têm. Pedir uma terceira, quarta e quinta opinião não é mau. E eu tenho feito isso ao longo do tempo e, sinceramente, tenho sentido que isso tem feito sentido. Que se tenho uma ideia e se quero implementar e que gosto bastante de o fazer, que as pessoas me conhecem de perto, eu costumo dizer uma coisa muito frequentemente, que é se uma pessoa que te fazer acontecer. Ou seja, sou uma pessoa de fazer... Penso, mas gosto de fazer acontecer e sinto-me bem com isso. Mas, se assim não fosse, não eras um empreendedor. O empreendedor é aquele que executa, não é? É aquele só que tem ideias, não é bem um empreendedor. É outra coisa qualquer. Eu acho que não. É outra coisa qualquer. Ainda não tem de arranjar um nome interessante para isso. Sonhador. Sonhador. Sim, sonhador. Sonhador é interessante. Mas, sobretudo, falem com pessoas com mais experiência ou que, pelo menos, que sejam relevantes em termos de alguma experiência dentro daquela área que eles julgam ser interessante investir e empreender e falem com essas pessoas primeiras. E que a boca vai a Roma, não é? Exatamente. É muito fácil pegar no telefone e falar com alguém. Diz uma coisa, mas o que é que, daquilo que já vais vendo, o que é que achas que deve pôr também as pessoas a pensar duas vezes antes de avançar? Ou seja, há algumas características que tu achas que são importantes que o indivíduo tenha para avançar com o projeto e, se não as tiver, deve pensar duas vezes. Há bocado dizias que alguma coisa do género tem que se prestar seu caminho para mim, isso não é? Claro. Achas que o caminho não é para todos, portanto, o que é que deve alguém ter em conta e que, porventura, possa dizer não vais por aí? Existem algumas qualidades naturais das pessoas, primeiro. E penso que isso é muito importante. Ou seja, a forma como se comunica é muito importante. A forma como se está na vida pessoal também é bastante interessante, mas, sobretudo, a capacidade de trabalho da pessoa e os objetivos pessoais e profissionais da pessoa são muito importantes. Estão algumas características que vinco bastante e que, pelo menos, admiro nas pessoas que tiveram a capacidade para, então, fazer acontecer as suas próprias ideias ou ideias alheias, mas, sobretudo, através de alguma experiência e com colegas. Atualmente, moro com mais três colegas e, na rua ao lado, moram mais cinco meus colegas, ou seja, ali no espaço de 50 metros somos nove, de quase todos da mesma idade. Somos todos ali mais ou menos um ano e que temos todos os perfis diferentes. E, atualmente, todos estamos no mercado de trabalho e, destes nove, a esmagadora maioria está no mercado da saúde. Todos nós temos formas diferentes de estar. E não há umas corretas nem umas é. E não há umas corretas nem umas menos corretas, mas, obviamente, que há pessoas diferentes e, depois, trilha-se o currículo profissional, vai-se trilhando também de acordo com as capacidades da pessoa. É que cada um deve estar se conhecendo e percebendo qual é o melhor caminho para si, não é? Exatamente. Ok. Nuno, vamos aqui falar agora um pouco de uma outra dimensão tua, que tem a ver com o associativismo ainda, mas agora no âmbito da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Eu lembro-me de te ver, não há muito tempo, numa Assembleia Geral da APF, em que estava, acho que foi a Assembleia mais concorrida de sempre, e foi também a Assembleia, ou também o dia em que marcou as últimas eleições para os órgãos sociais da APF. E tu fazes parte da lista, ou fazes parte da lista que foi vencedor, portanto, és hoje membro do Conselho Diretivo Nacional, não é? Exato. E, portanto, eu pergunto-te, como é que tem sido esta experiência? O que é que tu aprendeste, entretanto, sobre a APF ou sobre a fisioterapia que não sabias antes? E também gostava de te fazer uma pergunta um bocadinho mais provocatória, ou talvez até mais provocatória para quem nos vai ver, que tem a ver com isto. Não achas que há, muitas vezes, uma cobrança excessiva daquilo que é a responsabilidade da APF, e basta para isto dar uma vista de olhos nos grupos de Facebook, onde há fisioterapeutas, em que me parece, confesso-te, partendo aqui um pouco a minha opinião, que revelam, muitas vezes, um total desconhecimento daquilo que é a realidade da APF, ou de uma associação profissional, esperando-se, muitas vezes, que seja ou um sindicato, ou, eu até diria mais, uma entidade qualquer, mais ou menos sobrenatural, que, no fundo, o que devia fazer era arranjar emprego para todas as áreas. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas é uma associação profissional, e, como qualquer associação profissional, tem o seu próprio caminho, tem os seus próprios objetivos definidos, e a necessidade, obviamente, de estar e, desta forma, representar a classe profissional dos fisioterapeutas em Portugal. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas é uma associação, então, que tem o seu valor por si próprio, como associação profissional, mas, sobretudo, também com base na história que tem. Ou seja, é uma associação profissional que tem vindo a trabalhar para o fisioterapeuta, de fisioterapeutas para fisioterapeutas, ao longo dos últimos anos, no qual, também, tem a felicidade, então, de pertencer nos últimos, agora, nas últimas eleições, a partir das últimas eleições, e que, julgo, tem vindo a trilhar o seu caminho muito bem dentro da fisioterapia, mas que, obviamente, pode ser aprimorado a sua forma de estar e, obviamente, também a forma de estar mais ativa junto à classe profissional. É comum, também, nós vermos os nossos colegas fisioterapeutas a mandar, às vezes, aquele tipo de conversa mais agressivo à associação. Já ouvi antes pertencer à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Vi-me envolvido neste mundo associativo desde logo, desde ainda que era estudante, através da organização, por exemplo, do ENEF, que eu me tive, também, ainda como dinamizador do ENEF 2014, ainda conheci pessoas bastante interessantes na área da fisioterapia, nomeadamente estudantes da minha... ex-estudantes e, agora, fisioterapeutas da minha idade. Tive, também, o prazer de estar no Movimento Jovem na Fisioterapia e isso começou a expoletar algumas ideias e estar mais de perto com algumas críticas, logo, construtivas ou não, à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas antes de fazer parte. Tenho visto, também, que, obviamente, ali, os grupos de Facebook, que são os meios, também, de comunicar, que vejo que são prioritários para o fisioterapeuta em Portugal, são os grupos de Facebook, os grupos de debate e partilha, que, obviamente, têm os seus pontos mais positivos, os seus pontos menos positivos, mas que têm feito e endereçado algumas críticas à Associação. De facto, a Associação tem o seu objetivo, representar a classe profissional e o máximo de pessoas que se reveem, obviamente, com a ideologia da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, mas que, sobretudo, também esbarra, às vezes, na incapacidade de resolver algumas situações, por ser isso mesmo, uma associação profissional e não uma ordem profissional. É algo que poderemos evoluir, poderemos ir nesse sentido, mas que deixo, também, uma palavra aos colegas, que é, de facto, então venham ter connosco, venham juntar-se à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, porque, de facto, o que acontece é que muitos desses colegas, que muitos deles até que conheço e que lhe deixam essas críticas, são meus amigos, mas faço-lhe ao mesmo esse desafio. Venham à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, aproximem-se, associem-se, estejam por dentro dos trabalhos da Associação, entendam, de facto, qual é que são os trabalhos da Associação, como é que nos podem ajudar a fazer crescer a fisioterapia em Portugal e, obviamente, ganhar alguma coisa com isso, nem que seja conhecimento associativo, que é bastante importante e tenho a certeza que a mentalidade associativa deve fazer parte do fisioterapeuta em Portugal, cada vez mais. Muito bem, repto lançado para quem o queira aproveitar. Eu queria perguntar-te, agora que já ficamos com esta perspetiva global sobre a tua curta carreira, mas já, de facto, rica, o que é que te motiva? O que é que tu tens essa noção? Sabes o que é que te faz correr? O que é que te faz acordar todos os dias e pôr pés ao caminho? Bem, acima de tudo, já venho assim um bocadinho, não consegui dar-me tempo parado, já venho um bocadinho dentro, mas, sobretudo, o que me motiva é a crescer profissionalmente e que isso me faça crescer pessoalmente. Ou seja, tenho completa noção que o sucesso profissional está muito aliado ao sucesso pessoal. e tento ser feliz a fazer aquilo que gosto. Ou seja, juntar o mundo da fisioterapia, o mundo da natação, o mundo do desporto e conseguir fazer alguma coisa que seja notado nestas áreas é sinceramente o que me mais motiva. Nada me dá mais motivação do que, de facto, implementar projetos, do que implementar situações, do que propriamente ir trabalhar e ver que o trabalho é bem recebido por parte das outras pessoas e, sobretudo, que muito desse trabalho é original. Ou seja, que é um trabalho pensado, estruturado, implementado, reavaliado por mim e é isso que me mexe. É isso que me mexe. E outros projetos? Outros projetos. Estão aí na calha, alguns ou não? Alguma, como se diz aí, há algumas ideias, mas há algumas coisas a serem colocadas em marcha. Mas agora nesta fase entre épocas desportivas e final de ciclo olímpico, também fui convidado por mim próprio a fazer uma reflexão nas últimas duas semanas, que é fazer alguma triagem de campos de ação onde estou envolvido atualmente. Aumentar o foco. Aumentar o foco. Ou seja, há pouco falava que é muito importante a gente saber aquilo que não quer, mas, sobretudo, experimentar aquilo que se quer. E passando dois anos que não é muito tempo, já começo a ter as minhas prioridades. Costas mais, costas menos. Exatamente. Ou seja, é essas coisas como vou dedicar mais. É aprofundar o que já tenho e evoluir aquilo que já tenho. Isto pôr agora. Luno, correndo o risco de cometer aqui alguma inconfidência, vou partilhar aqui para quem nos vai ver que aqui é não sei há quanto tempo, talvez há uns meses, há uma mania qualquer que recebe um telefone na Nuno Pina. Ok. Olá, Hugo e tal. Tudo bem? Olha, e já não sei bem o que é que disseste, mas era alguma coisa, dúvidas ou alguns insights sobre, eu diria, sobre este mundo da digital health, da saúde digital. No fundo, esta ligação entre a saúde, a tecnologia e trocámos ali umas bolas durante os minutos. O que é que vai nessa cabeça? Isto começou numa manhã em que estava... eu acordo e aqueles primeiros 10, 15, 20 minutos é checar. Checar o LinkedIn, checar as notificações que tenho durante a noite, checar os principais jornais, tenho aqueles jornais de referência que gosto de ir ver, aquelas pessoas de referência. Já estás na cama e já estás a... É, sempre. Ou seja, eu acordo, o meu despertador é o meu telemóvel, desligo o despertador e começo a saga. E é uma rotina que criei. E estava a ver e surgiu uma publicação muito interessante. Já, salvo eu, a raiz foi no público. Sou uma empresa designada Farfetch. E a história... Tem uns inscritores aqui em Portugal, aqui a 5 km. Pois, eu sou um... Não, por acaso não sabia. Mas tem em Londres e tem aqui... Ah, sim, sim. A sede é aqui no norte. Exatamente. Aqui no norte, é exatamente. Eles abriram uma empresa com sede simultânea em Londres. É bastante interessante. Ou seja, e quando estive a ler, então... Para quem não sabe já agora, a Farfetch é uma empresa que é a única empresa de alguma forma portuguesa ou de capitais também portugueses, pois é uma empresa com capitais de muitos sítios, é a única que foi considerada ou que foi avaliada acima de um bilhão de dólares. Exatamente. E, portanto, significa que é um unicórnio, como se diz na gíria. Exatamente. Ou seja, a ver a história do seu fundador e do CEO atual... José Neves, não é? José Neves. Que aquilo também, de facto, inspira. e inspira ver como é que um site, porque a Farfetch é um site como base, consegue gerar estes milhões ou estes milhões, pelo menos. De avaliação, pelo menos. De avaliação, pelo menos. E, entretanto, aquilo ficou na cabeça e, entretanto, um mês depois, mais ou menos, vai estar. Isto foi mesmo de manhã, como estás a dizer, aqui eu levantei-me, comecei a pensar num assunto que acho que deveria ter sonhado mais ou menos com isto, que era ligar, então, o Web Marketing, e o Web Digital à fisioterapia. E há algumas coisas que se podem fazer. Na altura, liguei-te para partilhar contigo, liguei a mais duas pessoas, porque as regras assim o ditam que se deve ligar pelo menos a três pessoas. Para validar a ideia. Para validar a ideia, sendo que o ideal, normalmente, é cinco. então, eu fiz os meus três contactos ainda nessa manhã, posso dizer que foste o primeiro, se calhar era por a ordem alfabética. E há algumas coisas que nós podemos fazer. Há algumas coisas que podemos fazer e não já. Tenho essa noção que o mercado atualmente em Portugal ainda não está preparado para isso, mas que a seu tempo vamos reavaliando e vamos averiguando se algumas coisas não podem começar a ser implementadas. Isto, pelo menos, é a minha noção das coisas. É curioso. Eu, quando falo sobre empreendedorismo na saúde, de vez em quando, falo deste tema da revolução digital. Inclusive, muitas vezes, até nas aulas que dou, surgiu um livro que é, deixe-me ver se eu me recordo, do Dr. Eric Topol, que é The Creative Destruction of Medicine. The Creative Destruction of Medicine. Em que ele, no fundo, reflete, e já é um livro de 2012, salvo eu, mas ainda assim eu creio que é atual, em que ele reflete precisamente sobre esta confluência entre a saúde e a revolução tecnológica. E eu creio que é bem importante para qualquer profissional de saúde ler este livro, meter a mão na massa de alguma forma sobre estes temas, porque, de facto, o mundo já não é igual. E posso partilhar aqui uma circunstância pessoal de há dois ou três dias. Foi uma consulta de dermatologia e, às tantas, reparo que o médico, era um médico que devia ter pai a minha idade, e estava com um iPhone e com uma lente, portanto, uma app externa, é uma app com um device externo. E eu perguntei-lhe, isso é uma app que usei? Sim, é uma app em que basicamente tem este hardware acoplado e ele com aquilo é, no fundo, uma lente que lhe permite muito mais ter uma foto, amplia o sinal para ver o sinal ou para ver uma parte da pele e tem outro tipo de informações. E, portanto, não estamos a falar de nenhuma ficção científica. Há uma série de médicos, por exemplo, que já utilizam nas suas consultas apps tão simples como que estão ao dispor do iPhone. E, portanto, muitas dessas apps já são hoje feitas ou pensadas por fisioterapeutas. É uma realidade que já existe noutros países e, portanto, acho que estás a pensar bem e aproveitei este mote para dar esta nota para quem nos possa ver porque, de facto, a fisioterapia e a saúde, naturalmente, o exercício não se esgota naquela vertente tradicional e clássica do gabinete de quatro paredes e uma marquesa e coisa que o valha. Há muito mais para além disso e, portanto, fico contente que estejas aí a processar algumas ideias. Vamos ver o que é que vai daí resultar. Exatamente. Muito bem. Nuno, nesta reta final, já percebemos essa rotina diária que eu acho que é curiosa de acordar-se e começas ali a ver logo as últimas notificações das redes sociais e coisas. mais algum aspecto da tua rotina diária que seja interessante? Como é que tu metes tanta coisa ao longo do teu dia? Levanto à sede, aito à tarde, mas tenho algumas rotinas interessantes, como é o exercício. O exercício faz parte, é uma prioridade completa na minha rotina. Não digo que faço todos os dias porque também não consigo ter essa disponibilidade, mas faço com bastante frequência, quatro, cinco vezes por semana. Essa é uma das componentes. Faço várias coisas. Nada, corro, faço ginásio e dentro do ginásio vou mudando algumas coisas. Ou seja, vou tentando diferenciar algum tipo de treino porque gosto de experienciar outros tipos de treino. Não treino para ficar grande, treino para ficar saudável. Mas, sobretudo, eu jogo um padel por recriação. Muito bem. Sim, senhor. Mentores ou referências na fisioterapia? Na fisioterapia. Em termos da fisioterapia, posso ser muito sincero. Costumo ver com frequência o que é que se faz lá fora, o que é que se faz na Austrália, o que é que se faz na Inglaterra, o que é que se faz nos Estados Unidos, o que é que se faz nas grandes potências mundiais da fisioterapia, do qual, pelo menos, eu considero que são as grandes potências mundiais a exercer na área em que eu exerço, a fisioterapia musco-esquelética e desportiva, mas, sobretudo, os meus exemplos são nacionais, porque tenho motivos atualmente de trabalho nacionais, tenho as minhas causas nacionais e que, se calhar, um dia vou passando um bocadinho para fora, por isso, gostava de só dar algumas referências nacionais. Costumo dizer que, normalmente, tenho três tipos de referências, ou seja, tenho a referência mais na parte da inovação dentro da parte da fisioterapia e não posso negar que não sejas uma inspiração também para mim e começar daqui a dar um bocadinho essa graça, não, mas que é verdade e é merecido. Mas, depois, tenho, por exemplo, algumas referências como António Gaspar e Olimpio Pereira pela capacidade com que conseguiram fazer criar os seus negócios ainda há alguns anos atrás, exatamente. São dois verdadeiros colossos na fisioterapia em Lisboa e que conseguiram elevar o nome da fisioterapia pela prestação de bons serviços de fisioterapia que têm e gostava mesmo, são referências para mim o trabalho ainda deles hoje, não o trabalho deles há 10 ou 15 ou 20 anos, é o trabalho que eles continuam a desenvolver hoje muito bem junto à fisioterapia e depois, no mundo associativo, Emanuel Vital, sem dúvida alguma, pela entrega, pela forma como sente a fisioterapia e consegue que as pessoas à volta dele sintam a fisioterapia da Associação Portuguesa de Fisioterapia. Exatamente. Muito bem. E fora do mundo da fisioterapia, tens alguma, segues alguém, algum autor, vês algum blog, segues algum tipo de, enfim, alguma coisa, alguém ou algumas áreas em que tu vais procurando inspiração, seja para a fisioterapia, seja para outros projetos que possas ter? Ah, sem dúvida alguma. Queres sugerir a alguém ou algum site ou coisa de jane para alguém? Olha, li um livro há pouco tempo que se chama Rework, que é, os autores são os donos de uma empresa chamada 37 Signals e que eles têm um blog muito interessante. Basicamente, eles são uma empresa tradicionalmente pequena e propositadamente pequena, mas que geram milhões todos os anos e que, de certa forma, a história deles devida e a forma como eles organizam o seu trabalho é, de facto, inspirador. Para quem está a começar um projeto de novo ou quem intenciona evoluir de uma forma muito particular o seu próprio negócio que já tem, também recomendo um livro que é o Rework dos fundadores de 37 Signals que acompanha e recomenda o seu blog. Nós, aliás, na ViewWizer somos clientes de um produto deles que é o Basecamp. A sério? O Basecamp deles é o processo com mais sucesso. Depois, em termos de pessoas fora da área da fisioterapia, tem algumas inspirações. Apesar de estar aí muito na moda o Mark Cuban por causa do Shark Tank já o seguia um pouco antes disso, e continuo a seguir porque de facto tem uma capacidade à frente de ver praticamente tudo e isso... O negócio em dois segundos. Em dois segundos. Aquilo é impressionante. Então, se lerem mais sobre ele ainda é incrível. Existe o CEO da General Electric, que sabe uma pessoa com uma história de vida espetacular e que eu costumo seguir e costumo seguir nomeadamente no LinkedIn e nas redes sociais e mais ativas e mais aí na moda como Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Gary Vee com uma forma e com uma força... e com uma força... Ele assina Gary Vee muitas vezes. Gary Vee é mesmo ali a marca dele e tem a sua rúbrica que é o Ask Gary Vee que já vai com mais de 200 episódios e que basicamente ele consegue dar motivo... A sério? Ora, ainda não vi. Por acaso... Mas costumo seguir sempre as notificações dele. É o Gary Vee com uma força extraordinária. Ou seja, estes três são bons exemplos. Acho que é uma excelente forma de terminarmos esta nossa conversa com o Nuno Pina. Jovem, fisioterapeuta, claramente um empreendedor e como se viu agora desde logo nesta reta final alguém que está atento a muito mais do que apenas a fisioterapia e eu estou absolutamente convencido que isso é fundamental e é muito útil para a sua atividade na fisioterapia e para a sua atividade enquanto pessoa. Enquanto assim marcamos encontro numa próxima entrevista dentro desta série do Fisioterapia e do Empreendedor. Muito obrigado. e do Empreendedor. 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 Obrigado.